Olá, você que está aí na escola e quer produzir um vídeo bem bacana, vou te dar algumas dicas. Primeiro, você precisa organizar e simplificar o que pretende filmar, montando um pequeno roteiro. Quando você for escolher um local, dê preferência a um lugar silencioso, longe de ruídos e também longe do vento. Às vezes o vento pode atrapalhar sua gravação. Quanto ao áudio, você vai utilizar microfone externo ou vai se aproximar da câmera? Temos vários tipos de microfones para diferentes tipos de captação. Como está a luz no ambiente? Veja se é possível utilizar a luz natural ou artificial, interna ou externa, e como direcioná-la para o objeto de interesse. Se escolher o ambiente externo, procure ficar de costas para o sol. Se for interno, busque um lugar bem iluminado. Sua câmera pode não conseguir fazer a leitura das luzes do ambiente. Aí você vai ter que dizer para a câmera, na regulagem, qual luz você prefere. Em algum momento, você vai ter que optar por alguma dessas luzes e você ou vai ter que fechar a janela, ou você vai ter que se aproximar das luzes que você trouxe, ou então você vai ter que apagar as luzes desse ambiente. Então veja qual a sua preferência, veja qual fica melhor para você. Ela pode ficar ou mais azulada, ou mais avermelhada. Havendo a presença de entrevistados ou personagens, procure utilizar pelo menos dois planos desses. Aberto, fechado, plano americano, médio, close, super close. Na sequência, chega a hora de fazer a edição. Na sequência, chega a hora de fazer a edição. Então você vai ter que selecionar as melhores imagens e o melhor áudio. Faça a montagem de uma maneira que você consiga mostrar... Mostrar, não comunicar, né? Faça a montagem de uma maneira que você comunique melhor o que deseja mostrar. Teste os aparelhos com antecedência. Verifique se todos estão funcionando adequadamente. Exercite bastante, pois só se aprende com a prática. Teste, brinque, divirta-se com seu material audiovisual. Atente-se aos direitos autorais. Se desejar mais informações, acesse nosso canal no YouTube, ou nossa página no Facebook, ou no portal Dia de Educação. E veja os programas Não Tem Segredo, Roteiro e Fotografia. Neles você vai encontrar mais dicas de produção. E um bom trabalho.